Música Futebol é um assunto levado a sério pelos brasileiros e nesta quinta-feira em Manaus, universitários da faculdade Marta Falcão participaram da final do segundo torneio de futsal Nós tivemos a participação de 18 times, como o nome está dizendo, é um intercurso então foi curso contra curso, então 18 times que disputaram em torno de um mês todas as noites, dois jogos por noite vem assim do anseio, da continuidade da prática esportiva que vem da escola e assim, pensam que quando entram na faculdade se termina e não, é o momento em que nós devemos cada vez mais fomentar a prática esportiva A competição envolveu os cursos da faculdade e depois de uma longa jornada, quem chegou à final foram os alunos de contabilidade e direito A gente tem que agradecer a faculdade por ter, é a segunda vez que está fazendo o torneio, intercursos e que, no ano passado a gente competiu, chegamos de novo entre os quatro melhores ficamos em terceiro lugar, esse ano estamos de novo entre os quatro melhores vamos disputar hoje, infelizmente, o terceiro lugar, não deu para chegar na final acaba que a gente esquece um pouco dos estudos e se diverte com o futebol e conhece outras pessoas, uma forma de competir Daniel Moraes participou pela primeira vez e já pretende se inscrever na próxima edição É um privilégio, a gente que estuda aqui no Mato Falcão é muito importante a instituição criar esses eventos esportivos que aproxima os alunos, aproxima os cursos, além da gente, no dia a dia, trabalhar com nossa área com a nossa especialidade, que a gente vai se formar agora a gente ter oportunidade de, junto com o esporte, conhecer novas pessoas tratar de novos cursos, novas experiências A premiação para os vencedores foram medalhas, troféus e uma quantia em dinheiro de até mil reais Mato Falcão